Olá pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e nesse vídeo estou trazendo 11 novos kits. 5 deles são de verão e todos juvenil, para vocês que estavam me pedindo muito. E a gente tem 6 opções de inverno também. Ontem eu levei puxão de orelha, porque estou mostrando kits de inverno, mas é como eu falo para vocês, a gente sempre mostra as novidades. Então na terça-feira foram kits de verão, na quarta foram kits de inverno e hoje a gente está trazendo um mix de verão e inverno para vocês. Vocês sabem que aqui é casa cheia, sempre com muitas novidades e a gente traz elas sempre para vocês nos vídeos com as novidades que acabaram de chegar. Durante esse final de semana, a gente vai passar por algumas atualizações nos aparelhos de telefone. Então amanhã, depois do meio-dia, a gente não vai pegar nenhum pedido e no sábado também não. Só retornando na segunda-feira. Então se você tiver algum pedido em andamento, a gente está encerrando todos os pedidos que estão em andamento amanhã, que são do WhatsApp, tá? Para que a gente possa conseguir fazer essas manutenções nos aparelhos. E aí quando for na segunda-feira, retoma o atendimento normal. Então se vocês tiverem algum pedido que precisa ser feito ao longo da sexta-feira ou para o final de semana, pode fazer pelo site que é o ascona.com.br. Lá não vai ter essa atualização, é só aqui com os aparelhos de WhatsApp. E também na loja física fica tudo disponível para vocês, tá? Hoje a gente tem kits lindos. Chegou tanto kit de juvenil, gente. Tem três opções menina de conjunto, vestido e blusinhas. E tem duas opções de conjunto masculino da Malve. Ainda tem um montão de kit legal que chegou de inverno para vocês. Está chegando cada coisa fofa, gente. Vai ter kit de colete que eu vi lá em cima que vai sair. Hoje tem calça de moletom, tem muita coisa boa chegando aí, tá? Então vocês fiquem ligadinhos porque os próximos dias vão estar show de bola. E aí por conta dessa manutenção que a gente vai fazer, amanhã eu não vou gravar vídeo, tá? Porque como a gente não vai conseguir pegar pedidos aí durante a sexta e o sábado, né? Amanhã não tem vídeo, então a gente retorna na segunda-feira aí para vocês, tá bom? Vou começar a mostrar então. A gente tem duas opções de kit masculino de conjunto juvenil, tá? Tem uma opção que é do 10 ao 18 e tem uma opção que é do 10 ao 14, tá? Vou começar com a do 10 ao 14. A Karina está sem preparada para pegar, é que ela não pegou ainda as manhas, entendeu? Aí toda vez que eu mexo aqui, ela já vem com a mãozinha para tirar. E eu, não, devolva. Olha só. Então, ó, kit do 10 ao 14 para vocês da Malve, tá? Esse daqui contém nove conjuntos. Está saindo 34 e 40 aqui, cada um deles, tá? Aqui está a referência para você que quiser pedir pelo nosso site, tá? Algumas pessoas estão tendo dificuldade de encontrar na hora de buscar lá no site os produtos que vocês procuram, tá? Então, quando vocês colocarem na busca, ao invés de colocar kit conjunto menino, pode colocar só conjunto menino, daí vai trazer as opções para vocês, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho desse kit para vocês. São nove peças, três pecinhas por tamanho, aqueles kits pequenos que vocês pediram, tá? 34 e 40 é o valor de cada um dos conjuntos. E aqui, agora sim. Olha que lindo, a camiseta, tá? Super bacana. E o short de moletinho. Deixa eu ver, tem um bolsinho aqui, tá? Lindo demais, gente. Esses kits, como está contra a estação agora, a gente está trabalhando mais com mercadoria de inverno, não tem muita quantidade. Então, quem gostar, já garante o de vocês para não ficarem sem, tá? Tem opção com regata e short e também tem opção de camiseta, tá? Esses três que eu mostrei aqui para vocês vieram com short de moletinho. Pode ser que tenha tactel, mas a maior parte deles é de moletinho aqui no kit, tá? Eu acho que é só moletinho esse, né? Eu não gosto de afirmar porque sempre a gente está mostrando parte dos produtos que vão no kit. Então, pode ser que vão outros produtos que são tactel. Eu sou bem cautelosa com relação a essa informação. Nunca vou passar uma informação que não bate para vocês, tá? Então, ó, leva esse kit, mulher, porque está demais, viu? Eu garanto de vocês, aqui está a referência, aproveitem para pedir. E aí, a gente tem a opção que vai do 10 ao 18. Esse daqui vem com 11 conjuntos. O que muda é que vem uma no tamanho 16 e um conjunto no tamanho 18, tá? Essas numerações do 16 e 18 são mais restritas, não tem jeito. Até ontem eu compartilhei com vocês nos stories que a gente estava assistindo o lançamento da coleção de Primavera e Verão da Kili, né? Do grupo Kili. Então, todas as marcas Kili, Milon, Lemon, Amora. E aí, eles estavam falando que agora eles estão estendendo algumas grades. Então, acho que da Kili vai até o 16, da Milon vai começar a ir até o 14 e da Lemon vai até o tamanho 20. Não lembro se da Amora também iria. Porque as fábricas tendem a fazer grades menores. Então, geralmente, essas numerações 16 e 18 é bem rara. Então, quando vocês encontram, garantam, porque nem sempre tem, tá? E só pra colocar, contextualizar, essa informação é das próximas coleções deles que virão na Primavera e Verão, tá? Então, a gente tá, ó, nem chegamos a Março ainda e já estamos pensando em Primavera e Verão. Então, pensem como é a antecedência de uma loja. Só pra vocês terem ideia de como a gente se programa aí pra trazer novos produtos pra vocês. Então, essas informações são pras próximas coleções que vão chegar de Primavera e Verão da Kili, tá? Olha só, então, esse kit aqui, voltando a ele, do 10 ao 18, por 35 e 60, são 11 conjuntos. Aqui tá a referência desses conjuntos pra vocês. Então, sempre coloca os dois números ou três que antecedem o hífen, o tracinho e os números completos, tá? 11 conjuntos, então. Mesma coisa, tá, galera? Tem a peça de moletinho no short. Esse daqui é sem bolsos. E aí, a regata. A gente tem a opção de camiseta aqui com outro short também, moletinho. Olha, esses da Malve, eles estão vindo com preço muito bom, tá? E assim, qualidade, tá, gente? Com short e moletinho, geralmente, dá uma encarecida no produto. E esses aqui estão com preços muito especiais mesmo, tá? 35 e 60, então. Garanta já o de vocês, porque eu não sei se volta a ter esses kits tops assim não, viu? E olha só, vestido juvenil Malve, por 26 e 30 centavos. São 12 vestidos, do 10 ao 14. 4 peças por tamanho, tá? Aqui, novamente, a referência pra vocês já tirarem print. Me pediram pra ser mais devagar na hora de mostrar a referência, mas qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, que daí vocês conseguem anotar com tranquilidade, tá? Olha só que lindo esse. Eu adoro esses vestidos aqui, que tem um ajuste. Então, dá pra você colocar a manga aqui, bem legal. O lacinho, tá? Olha que lindo que ele fica. Esse outro, é ajustado? Não, esse é fixo. Tem alguns que dá pra ajustar. Mas, se quiser, dá pra fazer um charminho aí, mexer na alça, fazer um charminho bem bacana, tá? Olha esse que lindo. Também estampado de bolsinha. E mais uma opção, agora, de regata, ó. Bem coloridos, pra atender a galerinha que veste do 10 ao 14. Então, olha só. Que lindeza esse kit, gente. Bem colorido, tá? R$ 26,30, 12 peças aí, do 10 ao 14. Novamente, a referência pra vocês. Ó, a Tassiane falou que veio me visitar e não me viu. Não acredito. Tá me devendo uma nova visita, então, viu? Eu tô aqui pulando igual macaco. Cada hora eu tô num lugar. Ontem eu tava no Oriente, vim pra cá. Antes de ontem também. Hoje eu não fui. Mas, todo dia, quase eu passo lá. Pelo menos na hora do fechamento, eu tô por lá, tá? Então, quem me vir, por favor, me dá um oi, viu, galera? Que eu gosto muito de conhecer vocês. Vocês sempre me conhecem, eu não conheço ninguém. Olha só. Blusa regata agora, pra vocês. Do 10 ao 18 Malve. Esse aqui tem três peças por tamanho. R$ 15,40. São 15 peças. Aqui está a referência do kit, tá, gente? Olha que blusinhas lindas. Então, a gente tem de manguinha curta. Olha a regata chegando. E mais uma opção de camisetinha. Deixa as blusinhas aí e deixa elas esticadinhas. Que a Karina agora já tá sabendo. Que além das blusinhas, ó, tem o kit de conjuntos. Então, olha só. Aqui estão as blusinhas, novamente, pra quem quiser printar. Já vou deixar aqui pra vocês acompanharem com o kit de conjuntos. Esse também vai até o tamanho 18, tá? Então, tá saindo por R$ 36,00. São 11 conjuntos. É o mesmo esquema daquele conjunto que a gente mostrou pra vocês de menino. Então, do 10 ao 14 tem três peças. 16 e 18, uma peça de cada tamanho. Aqui tá a referência do kit. Aproveita pra pedir com as blusinhas. E olha só. Vou fazer diferente agora, tá? Vou mostrar aqui, então, o primeiro conjunto. E olha aqui. Já combinou com as blusinhas. Vamos pro próximo agora. Aqui não tem nada combinado. Eu nunca falo pra essas meninas, tira aí pra eu combinar. A gente pega na hora. É no susto. Até elas assustam que eu falo, arruma aí. É tudo na hora. Olha só. Esse daqui, então, o segundo conjunto. Com short de moletinho. O primeiro também era, tá? E, ó, você pode colocar com esse azul. Pode colocar com vermelho, ó. Com vermelho vai ficar lindo com essa regata. Ou até mesmo com a rosa também, tá? Combina com os três. Aí, fomos já pro segundo conjunto. Terceiro conjunto aqui. Esse é short de cotton, tá? Olha que lindo. E aqui, ó. Vai com tudo, tá, gente? Azul marinho é coringaço. Vai com qualquer tipo de cor, tá? Olha que lindo. Então, multiplique os looks, multiplique as vendas. Aproveita aí, já leva de blusinha e leva esse conjunto feminino que tá show de bola. E esses aqui vai acabar rapidinho, viu? Porque tão bonitos. E, ó, agora vamos começar a mostrar um pouco de inverno pra vocês. Vou puxar pra cá pra facilitar ali. Opção da Malve por R$33,60. São dez conjuntos de inverno pra vocês. Tem opção com capuz e sem, tá? Olha que lindo. Então, eu vou mostrar aqui. A referência já está aqui pra vocês tirarem print. E olha que lindeza as peças. Esse daqui é de ETzinho. A calça de moletom com punho. E a blusa também fechada com punho nas mangas. A gente tem a opção de conjunto com zíper e capuz, tá? E aqui a calça de moletom também com punho. E mais uma opção de estampa aí pra vocês. Todos eles super lindos, coloridos e diferentes estampas. Por R$33,60, tá? Numeração P, M e G. Aí, pra quem quer uns mais baratinhos ainda, ó, também da Malve, muda um pouco os modelos. E esse aqui eu acho que tem... Tem na estação? Deixa eu ver. Eu acho que é só moletomzinho. Não, é só moletom mesmo, gente. E tá barato, viu? Olha! R$25,60. Ainda mais barato do que eu mostrei antes. Então, ó... Gente do céu! Fazendo conta aqui, eu quando faço conta eu não presto, não. Por um pouquinho mais de R$12,50, você leva R$12,80 cada peça, tá, gente? Então, se você for contar, o conjunto sai R$25,60. Se você for contar, a calça sai R$12,60. E a blusa de moletom R$12,60 também. São 10 conjuntos do P.A.U.G. Olha que lindo. Aqui as opções e a referência, então. Olha isso, galera. Fala sério. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Olha a qualidade do moletom. Tá vendo? Felpadinho, super quentinho. Uma calça de moletom, mesma coisa. É uma calça encorpadinha, tá vendo? É espessura, ó. Então, não é qualquer coisa, não, meu bem. Aqui nas conas, vocês sabem que a gente só trabalha com mercadoria de qualidade. E é por isso que a gente faz essa parceria tão grande com a Malve. Porque a Malve é referência de modo infantil e adulto já há muitos anos, no Brasil todo. Se você fala Malve, com certeza a sua cliente conhece. E vocês vão ver, realmente, que vale super a pena. São peças de qualidade que vendem como água. E com esse preço aqui, então, é inacreditável, gente. 25 reais e 60 centavos. Dez conjuntinhos aí. Numeração P, M e G. Tá? Aí eu vou continuar pra vocês agora. A gente tem outras opções agora chegando do 1 ao 3, tá? Conjunto masculino por 30 reais e 70 centavos. São 15 conjuntos de menino, tá? Então, aqui a gente tem opções tanto com capuz quanto sem. Aqui tá a referência do kit pra vocês fazerem o pedido de vocês. E, ó, esse aqui tem poucas unidades também. Garante já. Porque o preço por 15 e pouquinho, você já leva 15,45 cada peça. Então, 15,45 a calça, 15,45 o moletom. Se você for fazer a conta aí de quanto que sai por peça, tá? E não por conjunto. E vale super a pena. Tem gente que gosta, né, de vender avulso. Tem gente que mantém o conjunto. Dá pra fazer qualquer negócio, gente. O importante é vender, não é verdade? Olha que linda a estampa. Então, com a calça de moletom reta. Algumas das opções desse kit que tá saindo por 30 reais e 70 centavos, tá? Aqui, novamente, a referência pra vocês. Calça de moletom com punho chegando. Calça de moletom unissex da Kili por 15 reais e 50 centavos, tá? São 15 peças aí pra vocês. E olha só aqui a referência. Essas calças tem que ter aí, sempre no volta das aulas. E nesse início de coleção de inverno, que o pessoal começa a renovar os tamanhos do guarda-roupa, vende bastante, tá? Então, a gente tem as cores preto, azul marinho, cinza claro e cinza chumbo, tá bom? Todas elas lindas. Todas elas com punho. Qualidade da Kili pra vocês por 15 reais e 50. Que é praticamente o valor daquele kit, dos conjuntos no kit que eu mostrei pra vocês, tá? Então, 15 reais e 50 são 15 peças. Aí, das meninas, ó, a gente tem a opção... Esse é um ao três? Não, quatro a oito. Então, a gente tem a primeira opção aqui por 33 reais. Nossa, gente. Eu, sinceramente, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Porque os preços da Mauve estão muito baratos. Olha, esse daqui, então, sai 33 reais. São 12 conjuntos do quatro a oito. Aqui tá a referência pra vocês já anotarem aí pra fazer o pedido de vocês. Nesse kit são quatro peças por tamanho. A gente tem opções lindas. Tem opção de meia-estação e opção de moletom, tá? Então, primeiro aí, todo de moletom. Esse daqui também, ó. E essa outra também. E também tem opções de meia-estação no kit, tá? Olha que lindas as estampas dele, ó. Que gracinha. Tá bom? E aí, tem mais cores e modelos. Aqui a gente tem alguns de meia-estação. Tem outras opções aqui bem coloridas e bem variadas as estampas pra vocês. 33 reais, 12 conjuntinhos Mauve, tá? Aqui já esfriou. Eu tava ali na sala de ar-condicionado e eu já corri. Porque eu não gosto de ar, não gosto de passar frio. E aqui em São Paulo deu uma boa esfriadinha hoje. Eu não sei aí na cidade de vocês. Mas aqui deu uma caída boa no tempo. Tá? E olha só. Outra opção do quatro a oito agora por 35 reais e 90. Doze conjuntos. Aqui tá a referência do kit pra vocês. E ele também é Mauve. Também aí do quatro a oito. Quatro peças por tamanho, tá? Novamente, então, ó. Calça de moletom e a blusa. Olha só. A estampa aqui, fofa. É um rosa lindo demais. Aqui tá mais fiel a cor, assim, quando eu tô mais pertinho. Tem kit só de blusas de moletom menina? Por enquanto, não. A gente tinha um de menino, juvenil. Eu não sei se acabou. Mas a gente só saiu de menino por enquanto, tá? Olha esse outra opção. Eu sei que tinha kit de legging juvenil e tinha de blusinha. Mas de blusas de moletom ainda não chegou, tá? Olha aqui outra opção de cor. Que lindeza, gente. Só peça fofa, né? Então, tá aqui, ó. R$35,90, 12 conjuntos. O que muda um pouco desse pro outro é que o anterior tem mais peças de meia estação. Esse daqui, predominantemente, de peças de conjuntos todos de moletom. Então, tanto a blusa quanto a calça de moletom, tá? Aí vocês podem garantir o que vocês preferirem, tá bom? Pode repetir algumas peças de um pro outro. Já sabe que dá pra comprar todos esses kits aqui no nosso site, ascona.com.br. E pode comprar aqui também nas nossas lojas físicas. A gente atende no Brás de segunda a sábado, tá? Os horários você pode conferir com a gente. Pedir aí que a gente passe os endereços e horários todos direitinho, tá bom? E a gente já tem coleção de inverno também na loja. A partir da semana que vem começam a entrar as novidades de inverno de peças avulsas no nosso site. Então, a gente tá separando. Tem bastante coisa que tá chegando linda. Esses mesmos produtos que a gente mostrou pra vocês da Malve também vão estar disponíveis pra compra no site, tá? É que assim, as coleções, as caixas chegam muita coisa. Então, a gente tem programação de receber mais de 500 caixas da Malve na próxima semana. Então, vai chegando um pouco de cada dos modelos, tá? Então, por isso que às vezes a gente não consegue atualizar tudo de uma vez só. A gente tá aguardando pra chegar as peças aí pra colocar pra vocês. E aqui na loja também tem várias opções, ó, de inverno que a gente já tá colocando. Então, sempre tem o cantinho de verão e o cantinho de inverno pra você que quiser vir até a loja. Tanto menina quanto menino, ó. Aqui a gente tem algumas blusinhas, tá vendo? Esse daqui é uns casaquinhos da Eliane. Ó, tem colete também, tá? Então, essas peças todas a gente vai subindo aos poucos pro site. E você vai conferir também nas lojas. Então, veja que tá tudo meio a meio. Ali tem peças de inverno, aqui tem peças de verão. E por aí vai, ó. Vai alternando tudo por aqui. Então, a gente tá atendendo normal, tá? O horário normal pra vocês. Quem quiser conferir os endereços e as lojas disponíveis, só mandar mensagem que a gente encaminha pra vocês, tá bom? É isso, gente. Amanhã estou de volta com mais novidades. Aliás, amanhã não. Amanhã estou de folga. Vou até tomar um sorvete amanhã. Porque, ó, gravar vídeo de segunda a sexta não é brinquedo não, viu, galera? Até me confundi, tá bom? Fiquem com Deus e na segunda a gente se vê. Mas a gente continua aqui nos comentários, nos stories. Só não vai ter vídeo amanhã, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau!